A gente vem trabalhando em cima de muitos projetos, e hoje, graças a Deus, Gaivota vem de um crescimento muito grande, mas a gente também tem que se preocupar para o futuro. Então, junto com a nossa equipe, viemos sempre trabalhando em melhorar a nossa infraestrutura, em melhorar a nossa quantidade de vida do povo gaivotense, e com essa parceria junto com a Unesc, Sebrae, eu tenho certeza que hoje Gaivota vai ganhar muito mais ainda. Essa noite de hoje vai ser muito importante para nós, que possamos aqui discutir realmente o que nós podemos fazer para o futuro. E, claro, a nossa preocupação, claro, sempre a preocupação quando se vê o desenvolvimento, vem muita também, claro, as responsabilidades do nosso, do prefeito e de toda a sua equipe. Então, eu acho que o momento agora é da gente discutir, e realmente traçar algumas metas para os anos seguintes que vão chegar. Nós precisamos enxergar aquilo que já existe posto a partir da série histórica que essa região se construiu, mas também olhar para as tendências internacionais e enxergar quais são os projetos de futuro que estaremos construindo a partir de então para fazer com que novas vocações sejam estabelecidas com a perspectiva da sustentabilidade, do desenvolvimento sustentável, que é cidades inteligentes com o uso das tecnologias mais limpas para que as pessoas possam ter neste lugar os seus projetos de vida e que possam escolher este lugar para viverem e também para visitarem. Nós estamos muito felizes hoje por poder participar nesta noite deste evento. Uma participação tão importante da Unesco que vai nos ajudar e, como cidadão, eu convoco as pessoas do nosso município a participarem no dia 13 próximo, agora, dia 13 de maio, do primeiro workshop para discutirmos inicialmente aquilo que será o nosso futuro. Então, como cidadão, eu convoco as pessoas desta cidade, aquelas que estão aqui residindo, nossos vizinhos que queiram colaborar com este plano, estamos aceitando ideias, sugestões para deixar o nosso município cada vez melhor.